E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Amigos do Rock, eu, Eduardo Faiani. Hoje, vou contar pra vocês a história de um dos maiores guitarristas do planeta, não sou eu, Joyce Atriani. Mas antes, peço pra você que não for inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Se também quiser deixar o seu dislike também, é muito importante pra nós. Giuseppe Satriani, descendente de família italiana Capixco, nascido em West Burnie, Nova York. Em 15 de junho de 1956, Giuseppe Satriani teve seu primeiro contato com a música ainda na infância. Foi como um baterista com apenas 9 anos. Aprendeu a tocar folk, blues e jazz com seus pais e amigos. Inspirado a tocar guitarra aos 14 anos, a partir do momento da morte de Jimi Hendrix, isso despertou pra ele o interesse em tocar guitarra. Então ele se aprofundou no instrumento. Teve aulas com o professor de músico Bill Wetcott. Teve aulas de violão e guitarra com o professor de músico. E mais tarde aprimorou sua técnica com o professor Bill Bayer. Em 1978, ele se mudou pra Califórnia. Mais precisamente, para Dan Kelly, onde o mais tarde se graduou como músico. Na renomada escola de músicos, Dan Kelly Music Institute. Nessa época, começou a tocar e dar as suas aulas. Se tornou conhecido como um grande professor de guitarra. Dando aula pra nada mais nada menos que personalidades da música. Como Kit Hedman, guitarrista do Metallica. David Brisson, Rick Milston, Ace Corzus. Entre outros grandes guitarristas, o mais famoso dele, Steve Weyer. Em 1979, chegou a montar uma banda. The Scarlet. Se formou aí um power trio. Que tinha Joyce Atriani nos vocais e na guitarra. Andy Newton, no baixo. E Jeff Capeletti, na bateria. Essa banda foi extremamente importante para Joyce Atriani. Porque pôs ele diretamente no mundo do rock. Fazendo contatos e amizades. Se tornando conhecido não só apenas como professor de guitarra. Mas sim um grande músico. A banda ainda conseguiu gravar algumas poucas músicas. Em 1984, Jay Satriani gravou um EP. Contendo apenas cinco faixas. Com músicas instrumentais. E chamando seu colega de trabalho. Seu amigo, Steve Weyer. Com essa projeção, ele conseguiu um contrato. Através da amizade de Steve Weyer, ele conseguiu um novo contrato. Com a gravadora Relative Records. Em 1986, ele grava Love and the Rock and Roll. Com a banda de Reggae King Band. Nesse momento, seu amigo estava em alta. Steve Weyer. Steve Weyer foi tocar, como já disse no vídeo passado. Com David Lee Rock. Formando uma banda de grandes músicos. E entrevistado. Guitar World Magazine. Faz enormes elogios a Joyce Satriani. E dizendo que ele seria fundamental na sua carreira e na sua história. Isso chama a atenção da mídia. Também para Joyce Satriani. Já era conhecido no meio artístico dos músicos, dos guitarristas. Mas não na grande mídia. Em 1987, Joyce Satriani se consagra para a grande mídia. Com a gravação da música Something in the Alien. Um grande sucesso de Joyce Satriani. Faturando vários discos de ouro e de platina. Chegando a sua consagração. Sendo um músico mundialmente conhecido. Rendeu também para ele a primeira indicação para o Grammy. E esse álbum também fez parte da trilha sonora. E esse álbum também fez parte da trilha sonora do filme. It's Take Two. Em 1988. Em 30 de janeiro de 1990. Ele grava juntamente com Steve Vai. One Plunk MTV. Que fez enorme sucesso. Porém esse trabalho da MTV não chegou a virar um CD. Em 1992 ele lançou o álbum The Extremes. E foi aclamado pela crítica. Tendo nesse álbum um dos seus maiores sucessos. Somersong. Com esse álbum ele também foi indicado novamente para o Grammy. Em 1993. Joyce Satriani foi convidado pela banda Deep Purple. Para cobrir a turnê do Japão. Substituindo o guitarrista deles. Hit Blackmore. O japonês e a turnê deu tão certo. Que ele foi convidado a ser um membro fixo. Um guitarrista fixo do Deep Purple. Porém. Devido a contratos com a Sony. Não foi possível realizar esse sonho. Em 2001. Ele lançou seu primeiro álbum ao vivo. Live in San Francisco. Esse álbum teve uma boa aceitação pelo público. E ganhou platina dupla. Em 2004. Começa o projeto G3. Com Joyce Satriani. Steve Vai. E Johnny Petruzzi. Que tinha a apresentação dos três guitarristas. No palco. Tocando suas músicas. Fez e ainda faz enorme sucesso. Esse projeto foi de 2004 a 2006. E passou nada mais nada menos que sete vezes pelo Brasil. O G3 se apresentando no Rio de Janeiro. Porto Alegre. E São Paulo. Com apresentações lotadas. Em 6 de setembro de 2017. Tive a oportunidade de ver a apresentação de Joyce Satriani aqui em São Paulo. Malditório Ibirapuera. Fez um show de graça. Um puta show. Levando nada mais nada menos que 100 mil pessoas ao gramado de Ibirapuera. Bom gente. É isso aí. Um pouquinho da trajetória de Joyce Satriani. Peço pra você que não for inscrito no canal. Inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante o canal crescer. E também o seu dislike, caso queira. Também ajuda a impulsionar o canal. Eu sou Eduardo Faiani, canal Amigos do Rock. Josep Satriani. Em 6 de setembro de 2007. Em 6 de setembro de 2000. Eu acho que tá chegando.